Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa e hoje estamos aqui com o iPhone X, aparelho de 2017 porque a galera pediu para eu fazer o teste de jogos nele, já que está atualizado com o iOS 16 que é sua última versão, pelo menos oficial, e vamos ver se melhorou ou piorou, quer dizer, vamos ver se mudou alguma coisa né mas pelo que eu vi, ele recebeu sim algumas boas otimizações então como vocês já sabem, é um iPhone antigo, só que os aparelhos da Apple, mesmo sendo antigos, ainda conseguem rodar jogos e durar por um bom tempo como diz o bom e velho ditado, esse iPhone, não só esse, mas até os mais antigos, foram feitos para durar né então vamos lá, eu vou testar alguns jogos aqui, esse vídeo vai ser dividido em duas ou até três partes, olha só os games que a gente tem para testar vamos começar de leve então, como a gente sempre faz né, com o Call of Duty e dessa vez, você pode assistir o vídeo em 60 FPS a galera falava, nossa, mas você não coloca o vídeo em 60, como que eu vou saber se ele está rodando ou não agora eu coloquei, ainda bem que eu estou lembrando disso né, o básico, mas o cara aqui é um asno então vamos lá aqui o Call of Duty, eu estou jogando através do Wi-Fi mesmo né e realmente eu gostei do design desse aparelho, é um dos mais bonitos sinceramente ele possui uma tela OLED né, ele foi pioneiro em diversas coisas ah, já logou, beleza tipo lá na sua época né, um iPhone comemorativo de 10 anos, foi a estreia do Note, a estreia do Face ID e essas telas sem bordas também né então, vamos lá, o COD, eu acho que é chover no molhado porque ele roda eu só vou testar aqui porque, eu gosto de mostrar na prática né, você está no canal que mais analisa então, aqui não é brincadeira não, já deixa o like tá ai, tutorial, ai meu Deus, se eu ganhasse 1 real para cada tutorial que viesse, eu já teria mais de 100 mil reais olha, ele já veio por padrão no alto, eu não mexi aqui tá qualidade gráfica e taxa de quadros está no alto, ele não está com a economia de energia ativado, como vocês viram aí estilo gráfico, deixa na dinâmica mesmo, então aqui está no máximo que ele alcançou, muito alto não consegue ah não, consegue sim, consegue sim, para uma experiência de jogo maximiza a taxa de quadros bom, vamos deixar na máximo então, vamos ver se ele consegue aplicar, tá lá, não dá ou você deixa no alto aí, essa daqui dá, taxa muito alta e muito alta, aqui é só para aparelhos que tem telas com 120 Hz para cima né eu acho que é isso, então tá, vamos deixar aqui no muito alto deixa eu só dar uma olhadinha aqui se aplicou né, às vezes é bom reiniciar mas enfim, a hora que eu entrar na partida já vai aplicar vamos iniciar aqui então, provavelmente vou estar jogando com boot porque a minha conta está no Android né, que eu jogo o COD daí eu tive que fazer uma aqui da Apple para poder fazer esse teste para vocês né, então começou tudo de novo vixe, e essa travada aí, travou, pronto, acabou não, brincadeira, já sai ué? bom, não é normal não cara, eu não vou cortar não, porque quem sabe faz ao vivo né meu ah, meu Deus, tá de... que? ah tá, nossa, já ia xingar né, que coisa estranha porque no Android ele não fica desse jeito, ele fica a barrinha carregando ali nossa, enfim, beleza não vamos reclamar não eu já ia fazer uns shorts falando, olha só pessoal tá vamos começar então aumentar um pouquinho o som aqui ele já tinha alto-falante estéreo né obviamente eu estou jogando com boot né, não preciso nem falar nada vai, vai, vai ué? ai meu Deus, daí eu sou muito noob não preciso nem falar nada né, mas eu jurava que eu estava apertando cara é que tem aquele outro que quando o inimigo aparece na sua tela quando você configura ele já atira direto acho que eu estou no modo avançado né que daí você precisa segurar mas enfim pessoal como eu falei, é chover no molhado eu só vou jogar mais um pouquinho aqui pra confirmar, ele está rodando bem e eu acho que está rodando a 60 quadros hein cara olha, os jogos do iOS são muito otimizados muito, muito, muito ai, o tanto de nego ali mano ai, a maletinha esse ataque aqui é muito bom né vai matar esse aqui vai iiii me dei mal mas tá bom, vai olha só dá pra saber obviamente que é boot porque eu estou na frente dos caras eles nem aí mas enfim, não vai mudar nada né porque aqui a gente não está pra ver se eu jogo bem ou não estamos pra saber se o jogo roda bem ou não né ai, essa arma é boa ô, delícia cara ai, que delícia ó acho que nem precisaria acabar a partida né pra saber mas vamos acabar vai diminui um pouco aqui pra não confundir iiii, está invulnerável, está invulnerável agora ele tem que matar né nossa velho, não é possível que cara ruim deixa eu pegar isso aqui ah não, peguei errado cadê tem alguém aqui tem alguém aqui aí boa é a fluidez está muito gostosa ah, pra finalizar deixa eu fazer uma parada aqui ó vem aqui hum, ó quando você faz isso e ele roda fluido deixa eu matar aqui nossa mano três cara aqui mesmo eu girando não me mataram quando você faz isso significa que o celular roda muito bem cara o Call of Duty está de parabéns de parabéns estou de cara acho que eu não preciso nem falar mais nada nem vamos terminar porque está totalmente aprovado o COD roda de boa não é um jogo muito pesado o COD né enfim como eu falei vamos do mais leve até o mais pesado né o parte 2 eu vou testar os games mais pesados enfim o COD é pesado mas não é enfim vocês entenderam aí né vamos testar agora então o Stand Off 2 que esse daqui também ele é do mesmo nível aí do COD acho que o mais leve né não, mentira acho que o Stand Off 2 é um pouquinho mais pesado que o COD hein é, é difícil saber ao certo o que eu sei é que o Fortnite o Genshin Impact o Ark são os mais pesados ah, ele pede aí ó o Face ID pra quem está acostumado com o Touch ID né tem esse probleminha eu acho que esse vídeo vai ser um pouco longo mas você está no canal que mais analisa né então tem que tirar a prova na prática aqui vídeo curto é para os fracos cara vamos ver aqui então ó vídeo olha só esse aqui rodou veio por padrão tudo no alto é, mas faltou umas opções ah lá tem isso tem algumas opções que o COD não tem né o PUBG eu nem vou testar o PUBG porque o PUBG ele roda também tranquilo aí né vamos deixar aqui tudo no talo né porque esse é o objetivo ah pode deixar em 60 né ele só alcança 60 essa tela FPS e se eu deixar em 120 o que acontece será vamos deixar então mas obviamente a tela não alcança isso né ah não tem que aplicar apliquei agora vamos só ver de novo porque tem jogo que trolla e não aplica tá beleza deu certo sai 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 jogar vamos jogar qualquer modo aqui mesmo só para ter uma ideia esse jogo eu jogava muito antigamente ele recebeu diversas atualizações assim como todos os outros lá que no começo nem eram tão pesados mas agora eles ficam como por exemplo Free Fire tá eu sei que é forçar a barra falar que Free Fire é pesado mas ele é mais pesado do que era no começo por causa dessa enxurrada de atualizações e o Fortnite é um bom exemplo o Fortnite recebe um monte de updates aí updates grotescos de gráfico alguns até esporadicamente que melhoram textura esse tipo de coisa então né quando você testa um jogo se passou alguns anos pode ter bastante mudanças né alguns meses na verdade né ué eu tô aqui boiando tem que selecionar selecionei inferno aí isso daqui é o famoso CS não tá mais pra Halo né sei lá mais futurista aí ô rapaziada o gráfico tá no talo ó no máximo no máximo no máximo ó que coisa linda tá no aquecimento ainda ué e eu sou ruim pra caramba nesse jogo é esse daqui lembra muito um Halo muito parecido mesmo né tá aquecimento tá acabando e eu já tô no PVP aqui acho que eu não tô jogando com boot não hein começou pega a bazuca lembra muito o que um um realtor na mente ou aquele mesmo Half-Life né mas eu acho que o mais que lembra mesmo é o Halo tá ai isso faz o inimigo te ver mesmo burrão indica a sua posição ah só tá eu com esse cara aqui eu e ele parece é da outra vez que eu joguei tinha um monte de gente né ó tem um porém olha só tá fluido mas o COD tava mais lembra quando eu fazia isso que no COD era mais fluido eu acho que tá rodando a 60 só que também não tenho muita certeza não hein ô ô ô ô calma aí calma aí ganhei nossa o cara nasceu pra ser ruim quando o cara nasce pra ser ruim que merda que foi essa cara eu matei ele e acabei me matando ai vocês viram que o ícone quando você mata o cara ali no canto fica tipo ai mais um entrou beleza agora tem 3 fica é igualzinho o CSGO cara mas é igualzinho vou ganhar ah pelo menos uma né Jeffão seu noob olha quem fala tá tá 2 a 0 ai meu Deus cara eu não sei o que acontece eu não sei se esses caras aí eles ah entendi não sei se eles são mais ruim que eu não sei ou se é boot porque ó olha lá é agora só porque eu falei ele ganhou bom esse aqui tá aprovado também né pessoal tá aprovado vamos finalizar então com o Mad Out esse daqui é o mais pesado dos 3 esse Mad Out é como se fosse um GTA pra celular lembra o Gangstar Hero é um jogo bem divertido e ele também tem um monte de filtros pra você aplicar já passei do tutorial ele também é um jogo antigo só que olha só o tanto de coisa que tem aqui pra aplicar cara ele já veio no muito alto ah não mentira isso daqui ele veio no alto por padrão tá eu que coloquei no muito alto sim porque o jogo é muito pesado ó vamos aumentar tudo tá resolução de tela deixa aí em 100% 100% aqui tá no baixo então pera aí esse baixo aqui tem que ir pro alto né fora não sei o que quer dizer aquele fora ali não tá vai alto deixa no alto máximo será que tem ultra tem um jogo que tem ultra não máximo ô caceta aí 100 texturas deixa aqui no médio ô que médio deixa aqui no máximo ah tá ele só libera aqui o médio pra gente no máximo ô meu Deus tá ruim pra caramba de clicar nossa olha beleza deixei tudo no máximo aqui ó muito alto o máximo que eu consegui agora sem mais delongas vamos começar eu posso jogar online ou offline né que não vai mudar muita coisa né não é um teste de internet é teste pra ver se o jogo roda bem ou não é seria legal mas vamos jogar aqui ó jogo único daí se eu quiser eu entro no mundo online né carregamentozinho dele e é bem realista esse jogo cara nossa que bug que é esse olha isso ah tá 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 olha só acho que eu coloquei algumas opções que não devia olha lá opção de testemunha eu virei o guru aqui quatro braços mano que 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 é isso e aqui não tá rodando nem um pouco bem nossa cara mas ó ó aí também é forçar amizade né ó ó ó isso cara quando eu falei que esse jogo é pesado ele é muito pesado olha isso ele não é mais pesado que um fortnite por exemplo mas no máximo ó ó ó ó não tá rodando nem a 20 cara nem a 20 fps foi bom que eu testei ele pra vocês ó ó ó ó pegando arma aqui em câmera lenta parece que eu tô no windows 98 lá 1900 e pouco ó ó ó enfim o que que a gente faz então a gente vai ter que mexer aqui nos gráficos né mas isso daqui também como eu falei esse último teste aqui é de um jogo pesadão né se eu deixar no alto pessoal vamos deixar no alto então e jogar aí ó outra coisa né na verdade o problema não foi nem deixar no muito alto o problema foi eu mexer em algumas texturas aqui quer ver vamos vir de novo vamos deixar no muito alto olha aí só que sem mexer nas texturas agora vamos jogar aí ó é aqui já caiu não tá rodando em 60 não mas ó ó ó tá vendo engasgadinho de qualquer jeito não tá bugado e não tá daquele jeito né que acho que aquilo lá é pra celular muito mais forte né vamos descer o cacete aqui como eu falei eu nem vou entrar no online né mas já já a polícia vem aí ó lá já veio uou aí dá pra ir no soco também dá pra roubar carro como eu falei igual um GTA né é nem sei como que eu faço pra roubar olha só tudo bugado aí bom mas enfim esses três jogos que eu testei esse MediAlt 2 aqui ele é o mais pesado e ele assim você consegue rodar só que não na melhor das qualidades o Call of Duty e o outro game lá conseguimos rodar mais tranquilo né enfim então beleza pessoal nem adianta prolongar muito isso aqui né espero que vocês tenham gostado e aí o que você achou roda bem ou não deixe seu comentário aí embaixo não esquece de se inscrever se possível comentar estamos chegando a 100k até que enfim que era muito aquela plaquinha lá hein e graças ao apoio de vocês estamos indo além né não esquece de dar uma olhada aí que são três vídeos novos ou mais por semana do Bulu da Tecnologia no geral então já encosta valeu e fui e